O Fábio Ludo chegou em seleção brasileira, a bola de prata está muito bem entregue. Então pode passar para as mãos dele. Maior lateral direito dos últimos anos do campeonato brasileiro de todo o país. É o grande lateral, lateral de seleção brasileira. Interesses em grandes coisas. Pode entregar por favor a bola de prata a Lúcia Silva. É isso aí, o volantão está para ser vendido aí. Menos de 15 milhões de euros não vai embora não, viu? É, o Madrid está querendo pagar o que eles querem não. E nós também não queremos vender porque eles querem pagar não. Muito bem, pode entregar a bola para o Ricardo Goulart. Palmas para o Ricardo Goulart. Aê, Ricardo Goulart, parabéns. É, Ricardo Goulart. É isso aí, Ricardo Goulart, quarta-feira não teve mais, né, Ricardo? Merecido. Daqui a pouco tem entrevista exclusiva do Ricardo Goulart com o Dada. Entregar então a bola de prata. Marques. O Tardelli, um dos melhores anteriores para o Tardelli. Que dupla, jogaram junto com o Atlético em 2010, em 2009. Grande dupla, ídolos da massa do gala. Está deixando vocês, hein? Esse aí jogou. Não, não vai deixar não, o Tardelli hoje tem uma reunião, parece que tem uma reunião hoje com o Atlético que define o futuro dele. Tardelli, a massa pede, fica aqui, Tardelli. Daqui a pouquinho tem, Tardelli falando aqui com o Dada também sobre isso. Tardelli é meu fã, você sabe, né? É seu fã. Ele tem uma foto que eu falo, sou fã do Vibrantinho. Não, se essa foto você eu vou trazer amanhã para vocês verem. Você é fanfarrão, você vai ver. Você é fanfarrão. O negócio está bom, mas não, Tardelli está indo embora. O Guilherme vai embora. Um monte de gente vai embora. O Caril já foi embora já. O último que ficar, pá da luz. Vibrantinho, nosso time do Departamento Médico esse ano já estava dando pressão com vocês. Então, o seu desejo é esse, que saia todo mundo. Não, só. É só você falar que vocês vão ficar uma semana sem julgar para ver se vocês ganham alguma coisa. Esse ano vocês não ganharam da gente, não. Não, ganhamos sim. Esse ano vocês não ganharam da gente, não. Ganhamos o título em cima de vocês. Da gente eles não ganharam. Ganhamos o Campeonato Mineiro em título em cima de vocês. Mas da gente não ganha em cima de vocês. É isso mesmo. E aqui, caro, sete jogos no ano vocês não ganharam. Filho, deixa eu te falar. Aliás, nos últimos 15 jogos foram só três vitórias. Posso falar só uma coisa? Ganhar de vocês não faz diferença para a gente. Nós gostamos de ganhar título.